Olá, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, quem não conhece o canal aqui eu vou fazer um tutorial com a build de Inarius, para o Necromancer né, é uma build para você farmar rápido, não só para pegar sopro da morte, que te gasta muito jogando o Diablo, mas também para upar gemas, tá, então aqui é um tutorial da build Inarius, poucas pessoas jogam de Inarius, mas é, ela assim, ela vai basicamente da fenda do level, da fenda, da GR, de 0 a 60 se vai bem, tá, de 0 a 70, de 60 a 70 ele é um pouquinho papeleira, tá, mas vou explicar direitinho para vocês aqui, como que é essa build de Inarius, tá, bom, você pode perceber aqui, ó, no meu arsenal aqui, tem tudo pronto, tem até o Litane que eu estou montando, mas quando estiver forte eu vou explicar para vocês, tá, aí tem um Trago aqui que eu estou montando também, tá, que é um com bastante redução de cooldown, um com muito mais dano e o Ratman, tá, mas vou mostrar para aí Inarius, como que é a build de Inarius, bom, bom Inarius, tá, vamos pegar aqui já pela build, vocês entenderem um pouquinho mais, tá, do 7, ó, o nosso dano, tá vendo, a madura dos ossos lá embaixo, no conjunto 6, além de desacelerar, né, os inimigos, elas encadeiam um dano, que dá 750% do dano da arma aos inimigos, próximo e aumenta em 2750 o dano que eles recebem do Necromancer, bom, então o que eu fiz, eu tenho essa, essa arma aqui, que não é tão, ela é boa, porque assim, se olha é primevo, mas para Inarius ela é bacana, para outros, para outros jogos do Necromancer, para dano também ela é boa, mas para o record que eu fiz na 98, ela não é tão eficaz, está muito mais eficaz, uma outra arma que eu tenho aqui, que é uma arma que está com bastante redução, essa daqui, tá vendo, além de estar com velocidade, ela também tem redução de recarga, mas para Inarius, quanto mais dano, melhor, bom, bom, no Inarius, tá, você vai perceber o seguinte, bom, eu não coloquei nenhum caldeção nela, tá, ela tem bastante dano em área, então, assim, o que a gente tem aqui, a gente tem um golem, tá, que vai ser gerado aqui, ó, pode perceber, tá, e essa, e essa explosão que ele vai gerar, você pode perceber que ele cai no chão, ele gera corpos, e você usa aqui, ó, explodir cadáveres, esse dano em cadeia aqui, tem um dano muito forte, até o level 60, é praticamente hit kill, mas depois o level 60, numa GR, você vai botar um pouco de dificuldade, tá, bom, então vamos para o build, tá, a luvia aqui, tá com 7 críticos, chance de crítico, tá, uma boa luva, tá, na ombreira, eu coloquei dano em área, tá vendo, e aumenta aí em 14, 14% dano em comandar o golem, ficou bom, tá, no elmo, como a redução de recarga não é tão primordial assim, eu deixei com a gema de vitalidade, tá, vai me dar mais de 23 de vida, o peitoral, não mexi nada ainda, tá, deixei a gema de inteligência, o cinto, pode estar trocando aqui, tá, mas como ele já tinha foice nevasta, que é um dos meus danos, né, e ele já veio primeiro, eu prefiro usar ele, além dele gerar aquele, aquele raio, que vai deixar os inimigos meio que cegos, né, no campo de caos, que é o que o cinto tem a oferecer, a calça e a bota, nada especial, tá, bom, abraçadeira eu usei essa daqui, como é build dano venenoso, tá, então eu aproveito também, ó, já gero os altares, já gero os campeões, os elites, né, essa aqui você tem que usar, tá, a minha já veio com dano venenoso, então é isso que acontece, pode perceber lá, ó, aumenta em 5 o número máximo de aplicações na armadura dos ossos, como ele só gera 10, mas aqui no caso ele vai gerar mais 5, então pode perceber lá que a nossa armadura dos ossos é o que, que é o nosso dano principal, né, além dela gerar mais dano pra própria foice nevasta, aqui, eu tenho uns outros aqui, tá, mas eu preferi esse que tem mais vida, né, e também essência aqui, tem mais 20 de essência, bom, os anéis, eu tô usando perda de jogar, até poderia ter uns anéis melhores que esse, tá, mas como eu uso muito esse salto aqui, ó, ele consome vida, tá vendo, ó, pelo menos a pedra vai tá me dando mais vida, como a ideia é farmar rápido, então eu tô percebendo que esse anel aqui tá mais eficaz do que ter um anel de dano, tá, mas você coloca aqui também, ó, um, convenção dos elementos, esse aqui tá com dano em área, com crítico, é um bom anel, tá, ah, bom, agora vamos pra, ah, tá, aí aqui, nas gemas principais, você usa flagelos aprisionados, tá, que é um nível bem alto, tá vendo, então, os inimigos próximos recebem mais 4% de dano, ah, agora você vai usar duas gemas, mesmo que de veneno, tá, você usa toxina aqui, ó, tanto faz, tá, e uma chagadora, pra ter esse dano crítico e, e como os inimigos tem pouco life, o dano dele também vai ser dado ao longo do tempo, bom, vamos pra passivas, tá, foi-se nevasta, você usa a runa de veneno, tá, como nossa build é toda de veneno, e o bacana que essa foi, se ela tem, ó, 15% de chance de serem afetados por maldição aleatória, então quando estiver batendo em algum inimigo, eu tenho a chance de gerar maldições, se vir aqui nas maldições, ó, vamos pegar as maldições que eu tenho, ok, ó, tá vendo, ó, fraqueza, cadê as maldições, maldições, sifão, monstro dos ossos, cadáver, ah, tá, vem aqui, ó, as maldições, aqui não é maldição, esse, ué, é isso mesmo, cadê as maldições, tô jogando com o feiticeiro, fui me confundindo aqui, peraí, vamos ver aqui, as maldições, errorar, cadáver, reviver, cadê as maldições da fraqueza, não é maldição, vai desfumibilitada, decryptar, fraqueza, não é essa aqui, simulacro não é, é isso, primárias, runas, sifão, reviver físicos, é, é, tá aqui, ó, é a fraqueza mesmo, é aqui, ó, tá vendo, além do que eu tá usando fraqueza, essas maldições aqui vão ser dadas aleatoriamente, tá, quando eu tá aplicando esse, esse é a força aqui, ó, bom, vamos seguir lá, explodir cadáver, tá, você coloca o de veneno, porque, o que acontece, quando você jogar o golem aqui, ó, tá vendo, ó, aí você vai usar explodir cadáver, ó, isso vai ajudar muito na, pra você matar os bichos lá, o golem, que vai usar mais ele de veneno, a armadura dos ossos, você usa isso aqui, tá, gelo, os ossos também aumentam a sua velocidade de movimento, porque você vai tá mais rápido, tá, isso vai ser muito útil pra você tá correndo rápido lá, matando os ossos, então com 15 aplicações, você fica com 15% a mais de velocidade, você vai tá usando a fraqueza, opa, agora eu tinha as maldições aqui, eu tô enrolado ali, ó, aqui, ó, tá vendo, maldições, eu tô usando a fraqueza, como eu tô usando, aqui, ó, a foice, então eu tenho 15% de chance, né, se eu olhar aqui em cima, de aplicar uma maldição aleatória, então na minha fraqueza, além de eu tá aqui, ó, torna-se uma aura, né, as maldições de todos os inimigos, vai 15 metros, o alcance do seu efeito, vai ser aumentado em 50%, então qualquer uma dessas maldições aqui, ó, ela pode ser aplicada aleatoriamente, quando eu estiver batendo com a foice, tá, amador dos ossos, eu já expliquei, agora vamos para as passivas, tá, passivas não vai mudar muito, tá, se eu vou usar essa aqui, ó, aumenta sua essência, em 40, tá, depois eu explico o porquê, tem que aumentar a essência, um cerimonial, ó, recebeu o dano fatal, que é a nossa quase-morte, né, armadura, então você usa armadura independente, porque a gente precisa de mais armadura, porque essa build aqui não é muito resistente, tá, e você usa rigidez, ó, habilidades venenosas também desaceleram os inimigos, isso vai ajudar muito no dano do próprio, da runa, da gema, do, dos aprisionados, aprisionados, bom, vamos ver se tem alguma coisa diferente, eu vou explicar mais para vocês, antes de eu fazer lá, hum, acho que basicamente é isso, tá, foram as passivas, as gemas, e os set, agora vamos para a prática, tá, eu vou fazer uma fenda normal, bem rápida, para mostrar como que é, como que ela se comporta na fenda, tá, e a primeira coisa que você vai fazer aqui, para conseguir encontrar um grupo de inimigos, é usar a armadura dos ossos, porque você vai morrer fácil, quer ver ó, vou até morrer aqui, para você ver, você ver ó, tá vendo ó, tá vendo, você é armadura dos ossos, ó, como ele fica para a pereira, tá vendo ó, é que o meu golem, o meu, o meu, o seguidor aí me ajudou, tá vendo ó, agora você vem aqui ó, armadura dos ossos, 6 aplicações, agora eu vou, deixa eu me matar mais um aqui, para, o que é que acontece isso, quanto mais armadura dos ossos você tiver, tá, ó, tá com 8, você vai ficar mais rápido, e ele gera esse tornado, tá vendo ó, esse tornado que vai dar um dano bem rápido, vamos achar aqui ó, ó, eu estou com 15, tá vendo, agora é só basicamente ó, vou explodindo ó, eu pulo os aninhos, jogo aqui ó, nesse aqui, joguei o golem e explodo ele ó, vou explodir ele ó, e dou a força, vou fazer bem rápido, é um bid bem eficaz, tá, para farmar, pedra, pegar itens, esse aqui é o bid mais rápido, você pode até militar só em uns elite, tá, como eu falei naquela hora, tá vendo, eu consigo dar bastante pulo, ó, pode ser ajudando ó, tá vendo, só em passar pelos animais ó, pelos animais, pelos demônios, você acaba matando tudo, tá, vamos lá de novo ó, fazer bem rápido aqui, para vocês ver como, e o bom assim, quando eu dou pulo, ele consome, tá vendo ó, minha vida, mas pelo menos aqui ó, eu vou tá, eu pego o altar, já deram, já mato rapidinho ó, eu matei, jogo o golem em cima, eu expirio o cadáver em cima deles, ó, vou só uma com a coisa aqui ó, é bem rápido isso, tá nos precisos 13, tá, pulo lá, bato, uma precisinha nele, uma, dois jogos, os possíveis fortes, e assim vai, eu assim, para fazer, jogar sozinho, porque as vezes nem, as vezes eu não gosto, eu não gosto de jogar em grupo, quando você pega um grupo, que tá um, que tá muito fraca né, que vão se pegar lá num, num, um jogo público, nem sempre vai ter um pessoal, forte jogando, e aí, eu não gosto de ficar carregando muita gente né, eu não sou amigo, beleza, mas aí pega um pessoal, que você nem conhece, só fazer isso aqui ó, detalhe, só fazer o fanático ali ó, ó, treino fanático, elite, o fanático, para nossas habilidades, ele é mais difícil para matar, mas o resto dos elites, se tiver, e aqui, o que você vai jogar sozinho, farmar uma pedra angular, e também farmar, sopro da morte, essa build aqui é mais rápida, pra fazer isso tá, eu tô matando os bichinhos ó, quanto mais bichos tiver, mais danos vai ter ó, daniária, tá vendo, eu peguei muito daniária, e aí você vai aproveitando, pegar os itens, ó, já foi metade da fenda já, pouquinho mais, ahn, pô, deixa eu pegar aqui ó, mas só isso foi o elite mesmo, eu acho que, se não me engano, acho que não tinha fanático, nas outras seasons dos elite, eu acho que eles colocaram o fanático, por causa do necromancer, que tá muito forte, tanto que agora, eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, de fazer prendas, 100, né, eu tiro 98, eu tento fazer a senha, essa semana aqui, mas eu vejo lá, que no mapa, é muito elite fanático, e, e pra, pra go, ele já é mais complicado, e é bem rápido isso aqui ó, e além disso, você pode tá pulando, pro mapa inteiro né, eu tô aqui nos elite aqui, pra poder dar, é basicamente assim, tá vendo ó, vamo lá de novo ó, tá, sempre deixa com 15, é modelo dos rossos, que é o seu dano principal, aí você vai bater nos bichos, tá vendo ó, vai aplicar o dano do veneno, a chagadora, tá, vou deixar aqui aberto o menu, e ver se tem bastante bicho ó, pode ver com algum momento o dano, tá vendo, eu pego mais um monstro, tá, mais, tá vendo ó, tem mais bicho que é próximo, mais dano que você vai ter com a chagadora, e o, a tucina vai ser espalhada né, inimigos, vai matando eles ó, um pouco, ó, ok ó, eu tô fazendo esse bicho, ó, mata aquele elite lá, tá aqui, gerais aqui também ó, vendo, não tem, jirei elite, jirei campeão, matei o boss, viu, quanto mais bobado tiver a sala, mais rápido eu faço isso aqui, tá, e aproveitando que você estiver assistindo o canal aí, dá o seu joinha, se inscreva no canal, eu ponho vídeo toda semana, eu ponho um ou dois vídeos, tá, eu vou tentar até focar um pouco mais, mas como eu tenho um canal também de reciclagem, eu tenho que estar focando os dois canais, né, vida louca aqui, e quando eu tenho tempo, eu já saio jogando no diabo aqui ó, bom, nada que pressa aqui, agora eu vou mostrar como que ela é eficaz, fazendo fenda 60, tá, que é bem rápida, vou fazer uma fenda 60 aqui, pra mostrar pra vocês, tá, então basicamente, como se explicando, voltando lá, madura dos ossos, primeiro que você vai fazer, é tá aplicando a armadura dos ossos, se você é fraco, você acaba morrendo com facilidade, tá, tendo a 15 aplicações de armadura dos ossos, você vai tá, deixa eu ver se eu sou os primeiros, porque ontem tava destruindo rápido assim, destruindo primeiro, tudo bem que não era aquela coisa, você usa a armadura dos ossos, tá, pra ficar resistente, e se, o tornado, que tem esses bichinhos, né, as caveirinhas voando aqui, é o que vai te dar, caveirinha não, acho que isso é tipo uma rochinha, entendeu, é o que vai te dar o dano, tá, deixa eu pôr aqui, uns 60, aqui 90, esse aqui não vai, até, você vê que eu vou tentar fazer isso aqui bem rápido, tá, ó, você vai pulando aqui, tá, madura dos ossos, resistente, joga o gole em cima, destrua, tudo, tá vendo, quando você vier com 15 aqui, aí você vai tá bem forte, eu vier 15 aqui, vai ser mais rápido, dos madura dos ossos, eu tenho, enquanto tem 14, agora eu começo a ficar um pouco mais veloz, e aí você vai só nisso, elite, você vai perceber que eu devo fazer essa fenda aqui, geralmente eu passo ela em 5 minutos, dependendo do tipo de sala, né, não precisa estar matando tudo, mas se quiser aproveitar e passar, e já dar uns tapinhas nos bichos, com a foice, porque a minha foice tem um dano muito forte em área, entendeu, e aí você já joga toxina, eles vão morrendo ao tempo, ó, você vai aproveitando e, o ideal é que você só ir nos elixos, não vai ajudar muito, aqui lá pra baixo, é, deixa eu voltar lá, né, ele não é esse tanto ali não, né, aí você, põe bem no cima, ele vai embora, e aproveitando, é que a gente estiver assistindo, como eu falei antes, se inscreve no canal, dá o joinha ali, você vai, vai dar nem tempo, de você se inscrever lá, porque eu vou até rapidinho, e aí eu vou estar mostrando, que o Necrobus tem uma classe nova, e eu vou fazer uma outra build depois de Hatma, que eu fiz uma build de Hatma, que seria interessante assim, ó, fenda de 0 a 60, você usa essa filha de Hatma, fenda, ah, de, até 70 vai dar pra você aí, com essa build, vai, de Narius, fenda 70 até 90, vou pensar esse aí de Hatma, que é o que é mais eficiente, você vai jogando bem rápido, fazendo, formando suas pedras, mesmo se estiver junto sozinho, tá, ó, ó, olha o velocidade, que eu já estou fazendo, na fenda 60, tá vendo, e é bom, também você está usando, aqui, a passadeira, para gerar os elit, porque aí, não adianta bem o jogo, tá, você fica só, dependendo dos elit, que tem que ter um mapa, já gera ali, eu estou só pulando aqui, algumas coisas, vou ver se vai passar aqui, ó, e louco, um quanto mais mob tiver no meio da sala, mais eles vão morrer, né, aí, em breve, eu também vou começar a fazer umas lives, aqui, no mês que vem, já montei o canal Godestine, tudo arrumadinho, é que a minha internet, não está tão boa, para fazer live, ela é de, 25 megas, e está com, 3 jogos de novo, pelo menos, pelo menos uns 5, para rodar redondinho, verão, porque assim, não vou fazer nada, meia boca, vou fazer bem feitinho, bem arrumadinho, é uma coisa de qualidade, né, ó, vendo, a arena, está parado, exatamente acabando, não sei, a gente vai ver, eu vou matar o elite, só na, um daninho de foice, nem vou ficar explodindo muito, e para essa ideia, eu farmo assim, uma fenda de 0, ou 8, as, não é ou 60, vai, não dá falta, eu vou farmar aí, acho que menos de uma hora, menos, acho uns 40 minutos, meia hora, eu vou farmar, é, uns 40 minutos, você pega uma gema do 0, deixa ela no level 60, vamos dar essa vida de nariz, depois dos 60, já é um pouquinho mais, acho que, e aí eu estou aproveitando, colocando nos meus outros sets, uma, não posso, gemas, de qual desses anota ainda, bom, tá vendo, aqui se eu dá foi essezinho, ó, já era, rápida, bom, você vê, sobrou 11 minutos e 20 segundos, então eu fiz a fenda aqui em 4 minutos e 40, foi rápido, aí eu estou pondo umas geminhas aqui abaixo, tá vendo, essas gemas que vocês estão vendo aqui, 70, quer ver, vou mostrar para vocês aqui, lá no meu mapa, ó, eu estou pondo umas gemas para caldeçã, já coloquei, acho que no meu tragu, minários não vale a pena colocar caldeçã, tá certo, só se você estiver sobrando aí, se você quiser colocar caldeçã, mas minários mesmo não vale muito a pena, é mais essa build aqui, só para poder farmar, a não ser que a Blizzard mudar um pouquinho, né, como ela vem fazendo na outra season, só se ela dá um, um bônus aí de dano, 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 bom, vamos subir aqui, bom, ó, essas gemas aqui, que eu estou falando para vocês, todas essas gemas aqui estão em 76, aqui, para baixo aqui, eu estou upando elas para poder colocar caldeçã, vou até colocar aqui meu tragu, rapidinho para vocês verem aqui, de dano, tá, esse aqui é um tragu de dano, tá, então eu tenho caldeçã em uma parte, em duas, em três, quatro, um, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, é, dez partes, aí depois que eu tiver com o tragu aqui, bem, bem cheio de caldeçã, eu vou partir para colocar de rátima, essa aqui é uma outra build que eu vou gravar, outro vídeo de rátima, eu fiz um rátima aqui, ele é eficaz de fenda, 70 a 90, tá, então eu consigo usar o, o, Inarius, que é essa build aqui, Inarius, que para aqui, tá, usa Inarius, para fazer fenda, speed farm, de 0 a 60, bom, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, e em breve eu vou estar postando várias builds, todas as builds, na verdade, que são do Necromancer, como é classe nova, então eu estou jogando bastante, pode ver, eu estou no level 1063, para realmente trazer o que é eficiente no Necromancer, tá, então Inarius para farmar, é o melhor build que tem, para um speed farm, falou, falou pessoal, até a próxima.